A Arábia Saudita quer saber o que se passou exatamente para que um campo yemenita de refugiados fosse bombardeado. O ataque aéreo de segunda-feira matou 40 pessoas e feriu duas centenas, entre as quais várias crianças. Segundo um trabalhador humanitário, um caminhão com milícias úteis terá sido atingido à entrada do campo de refugiados de Al-Mazarra, perto da cidade de Arrat. Os militares não excluem que o bombardeamento tenha sido uma resposta a um ataque dos úteis que acusam de esconderem armamento. Em localizações civis. Desde o primeiro dia que fazemos todo o possível para evitar danos colaterais. Esta terça-feira, os bombardeamentos da coligação árabe continuaram sobretudo em Sana'a, que durante a noite foi alvo de violentos ataques. A operação Tempestade Decisiva foi lançada na quinta-feira para evitar que os xihitas úteis tomassem Adan, a cidade portuária, onde o presidente se refugiou.